O Departamento de Investigação Criminal, Ramutuco Alfandega, consegue prender a carreta e a caminhoneta boa ida, sobretudo a sação ilegal, está mais regalada. Cef de Investigação Criminal Nacional, Luís Barreto, informa a Sontonê, liu-ru-se conferência em prensa quinta-feira, lorronulure, ciencia, fulenzu, noutinangé. Nia-hatutang, Administração Criminal, Pentele, Ramutuco Alfandega, no Instituição Circeluc, tun onaba companhia careta caminhoneta nifatim, rodejalo a pressão, ba transporte refere, nebe indica tamaho ilegal. No carreta refere, lorionaba quarta-geral, Pentele, rode processo casunê, ba Ministério Público, ba processo continuação. Nia-hatutang, Administração Criminal, Pentele, Nia-hatutang, nama-hatutang, 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 conselho de tumba e afatim, companhia refere, rodejalo a pensam, ba transporte, nebe indica tamaho ilegal. Agoradão, igreis, nama-hatutang, kareta net refere, agoradão, amelorionabaia, parte-geral, Pentele, parte-geral, Pentele, rodejalo a processo, continuação, rodejalo a lei, baia, da lei, baia, Ministério Público. Reportagem Melania Konsecação Televisão Timor Pos Transcrição e Legendas Pedro Negri